A partir de hoje, turistas e cariocas vão ter mais um serviço autorizado para chegar ao Cristo Redentor. Vans autorizadas que desde maio saem do Largo do Machado, agora vão sair também de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, direto para o monumento. A repórter Anne Lotherman está na Praça do Lido, em Copacabana, com as informações. Anne, bom dia para você. Já tem muito turista embarcando nas vans em direção Corcovado? Oi, Luciano. Bom dia para você, bom dia a todos. Olha, hoje é o primeiro dia do serviço, né? Não foi divulgado muito ainda esse serviço, mas já tem turista usando as vans. Assim, pelo menos 12 turistas já embarcaram nessa vã direto para o Cristo Redentor e outros turistas já compraram bilhetes para subir, então, para visitar o Cristo ao longo do dia. Atualmente, nesse momento, eles estão vendendo ingresso para o momento imediato do embarque, embarque imediato nas vans e também ao longo do dia. Então, você pode chegar aqui de manhã e comprar ingresso para uma hora da tarde, duas horas da tarde, por exemplo. Mas não pode ainda para outros dias, dia seguinte, por exemplo. Mas é um serviço que vai funcionar futuramente. O ingresso custa R$ 49, tem uma bilheteria que fica aqui dentro da Praça do Lido mesmo e comprou o ingresso, já pode embarcar nessas vans que estão aqui atrás, saindo de meia em meia hora e vai descer exatamente no Cristo Redentor, sem parada. O objetivo é justamente dar comodidade para o turista, já que as filas, devido a um grande número de visitantes, são quase 2 milhões de visitantes anualmente que passam pelo Cristo Redentor, as filas são um pouco difíceis de evitar. Mas o importante é dar comodidade para esse turista chegar no Cristo Redentor. Eu estou aqui ao lado do Rodrigo Betlin, que é secretário municipal de governo. Esse ponto aqui é bem estratégico, né, secretário? Já que Copacabana concentra o maior número de turistas do Rio de Janeiro. Vai facilitar a subida deles no Cristo, né? Ah, sem dúvida nenhuma. Nós vamos ter aí uma quantidade de turistas que podem vir andando aqui para a Praça do Lido. Como você disse, comprar o ingresso, vir aqui de manhã, comprar o ingresso para tarde e dar um mergulho na praia, enfim, ir tomar um chopinho, ir almoçar, passear por Copacabana e depois voltar aqui pegar a van e visitar uma das sete maravilhas do mundo. O nosso objetivo é não só dar mais comodidade, porque aqui concentra em Copacabana quase 70% do parque hoteleiro, mas também nós desafogarmos um pouco as paineiras, para as pessoas não precisarem ir às paineiras para pegar a van para visitar o Cristo. Já que as paineiras é uma área de proteção ambiental, tem apenas 70 vagas de automóvel e a acessibilidade acaba sendo muito difícil para quem quer visitar o Cristo. Com esse ponto aqui e mais o ponto do Lago do Machado que já existe, nós achamos que a comodidade para quem quer visitar o Cristo vai ser bem maior, já que nós vamos estar atendendo o turista que vai poder embarcar aqui e saltar direto no monumento, que é uma das sete maravilhas do mundo. Muito obrigada pelas suas informações, secretário. Luciano? Obrigado, Anny. Bom trabalho, uma boa notícia para turistas em Carioca.